E ae, meus bidos caçadores de recompensa, e ae, meus bidos sensitivos da força Galera, vocês não vão acreditar, mas hoje, agora de manhã, eu acabei de acordar com o alarme Porque eu tinha que assistir o episódio do Boba Fett, porque eu não reagi ao episódio 5 Onde o Mandaloriano voltou, e eu fiquei muito triste porque foi um ótimo episódio para eu reagir Mas como eu não reagi, eu falei, meu Deus, eu vou ter que reagir, não sei se porque eu tenho dito que o Grogu vai aparecer E aí eu acordei para reagir ao episódio, e eu automaticamente voltei a dormir, porque o sono estava muito grande Mas, gente, por 30 minutos, eu literalmente sonhei com alguma cena do episódio Eu sonhei com uma cena do episódio do Mandaloriano encontrando o Grogu, interrolando algumas falas que podem muito acontecer De tão clichês que são, e aí eu acordei, eu falei, meu Deus, eu vi o episódio Daqui a pouco eu falei, meu Deus, eu não vi o episódio Então, pelo amor de Deus, vamos reagir a este episódio, porque eu estou muito empolgado E que esse dano, eu vou quebrar as leis da física aqui, de, sabe, começar o Wrecked de temporada do nada no meio da temporada Porque, meu, essa série deixou de ser do Boba Fett, agora é do Mandaloriano, eu quero ver o dia que tudo isso vai dar Pô, o cara da segunda temporada Não tinha nada Não tinha nada Os caras trollaram ele Então é isso Ai, meu Deus Mano, o Luke vai aparecer mesmo nem a pau, velho Mano, o maior fã service da história da psiu O Mandaloriano me entrega tudo, velho Ai, eu não acredito Foi só eu, vocês acharam que era uma pedra levitando com a força Mano, é aquele local dos últimos Jedi Que tá cheio de pedra Parece uma preparação praquilo, né Meu Deus, será que o R2 desligou, tipo, despertar da força? Não, não fazia sentido Ele só, ele desliga só depois que o Luke manda a mensagem Isso é um banco Eles tão realmente fazendo um banco pra ir nesse, né Mano, mano, mano Que medo Ele vai comer o beijinho como ele gostava Se distraiu Mano, eu marquei meu cara Que incrível Vem aqui pra banquinha, vem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, eles melhoraram muito o CGI da cara do Luke Parece muito o Mark Hamill Que insano Mano, tinha que tocar a música Tô, 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 tô Ai Oh, felicidade, tô, títi Muito legal que o Droid não deixou o Mandalorian atrapalhar Os Poderes da Força Os Poderes da Força Me lembram de um monte de coisa O que é isso? O nome era Yoda E a força estava forte em ele Cacilda Mano, eu achei que ele ia ver o Anakin, mano Cadê? Onde é que ele estava, velho? Mano, que insano Lindo, maravilhoso, perfeito Sem defeitos, Luke Cara, o bagulho ao redor assim Dele relembrando Parecia exatamente quando o Anakin sonhava com a Padmé Com o futuro da Padmé Tipo essa coisa de linha temporal, né De algo à frente ou antes Que isso, eu não esperava de ver você aqui Que isso, perava? O que? Eu sou um amigo da família Não falo da mesma coisa Eu não Mestre Luke Ela já conhece o Luke Como é que vocês me cortam isso? Essa é a minha pergunta para você Mano, como é que eles me cortam isso? Gente Gente ZET 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 Meu Deus Foundling Perapeus ele é um Padawan Se você estiver colocado Então me deixe de me transmitir Ah mano Eu vim de todo esse caminho Ele está lá Isso vai só fazer as coisas mais difíceis Para ele Que bosta, mano Ai velho Ele sentiu Olha o que com ele na bolsinha e com ele Eu tô ficando aqui atrás Vamos ver o que você está passando Vamos ver o que você está passando Eu quero te mostrar algo Mano, gente, isso é muito fanservice, gente. Gente, esse episódio é do Luke Skywalker, não é possível. Olha lá, ele tá dando a cavalhota, que fantasia de descansado. Gente, essa imagem mais linda desse ano. Você vai encontrar balance também. Concentra. Essa é uma remoto de treinamento. Vai testar seus reflexos. Ele nem deu sabre aí, esse bagulho não é para sabre? Olha, olha, gente. Oh! Ele solta igual em uma toda a gente. Que bonitinho. Muito legal como eles fizeram o momento dele para o Neco e... Gente, como é que a Soka colocou... Como é que o Ben Solo conseguiu destruir tudo isso, gente? Não é possível, mano. Já era. E aí, Luke? E agora, Luke? Quem eu diga, né, Soka? Isso vai ter resolução no futuro, né, gente? O Grogu, graças a Deus, não vai ser morto pelo Ben Solo. Pelo menos todos os outros que a gente crê. Muito legal como o seu pai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele tá sentindo a força da pedra. Eu quero ver você de novo. Que a força seja com você. Tá, então ela não vê ele toda vez, né? Não é tipo de sempre isso. Será que eles se encontraram o quê? Duas, três vezes? Então talvez eles ainda não tenham falado tanto sobre o pai dele? Tudo o que eu queria era cinco minutos de conversa sobre a Dockin. Que ódio. Ai, que dó do Mandaloriano, gente. Pior que faz muito sentido. Mas isso só prova o que eu já tinha falado no final da segunda temporada. Que uma hora ia ter volta esse lance do Grogu aí. Não vai acabar por aqui, não. O que é isso? Todo mundo pergunta, né? Ai, que pena é. Ai, gente. Momento pra chorar, né? Faz muito sentido esse personagem voltar. Foi ele que apareceu com a roupa do Boba Fett? Ele vai ajudar. Se ele falasse não, no último episódio ele ia fazer com um grupo. Caramba, muito faroeste, olha. Piquipi. Eu não vou deixar você fora aqui alone. Piquipi. Nem a pau. Eu esqueci o nome desse personagem. Nem a pau. O de Clone Wars. Piquipi. Ele vai morrer. Ah, mano. Eu não quero que ele morra. I'm sorry. I didn't catch your name. Olho vermelho. Putz, grila, mano. Gente, vocês devem ser curiosos, gente. Top isso, hein? Que tensão desgraçada. Esse daí vai morrer. E ele não disse o nome dele. Nem pra eu lembrar, droga. Ele não morreu. E, peraí, você esqueceu o seu cantor? Destrói um, constrói outro. Não é, tipo, em relação à mudança de plano. Oh! Oh! Eu vou te dar uma escolha. Um sabre. Vai te se ferrar, Luke. Você não faz isso com uma criança, Luke. Vai se ferrar, Luke. E agora? Mas você pode escolher apenas uma. Se você escolher a arma, você vai voltar para o seu amigo, The Mandalorian. Porque, Grogu, um tempo curto para você é um tempo curto para alguém. vai acabar. Vai acabar. Filha da pouca. David Filoni! Seu lindo, perfeito... Puta que... Puta que... Nossa, mano. Nossa, mano. Eu não posso nem andar, porque eu estou com um cabo no meu pescoço. Cara, que vai tomar no rabo, viu? Eu ouvi falar que esse episódio tinha sido dividido pelo David Filoni. Mano, esse cara entrega tudo. Meu Deus do céu, velho. Nossa. Gente, o que aconteceu nesse episódio? Eu lembro... Eu vi uma foto esses dias no Facebook que eu acho que é tipo assim... Que estava assim... Ah, minhas expectativas para o próximo episódio de Boba Fett. Aí estava tipo... Luke Skywalker, Ahsoka, Grogu. Tinha mais algum personagem. Tinha esse caçador de recomeço que apareceu no finalzinho. E acho que o Mandaloriano. Apareceu tudo nesse episódio. Tipo, literalmente o episódio entregou tudo. Não era tipo aquela zoeira do filme do Homem-Man. É tipo... Nossa, as expectativas da galera. Aí estava tipo mil personagens e apareceu só... Né? Apareceu só quem apareceu. Aqui... Apareceu tudo mesmo. Vem, e a Ahsoka... Não só apareceu a Ahsoka, mas a Ahsoka junto com o Luke Skywalker. Indicando que eles já se encontraram antes. Como é que eles me cortaram? Velho, que ódio. Eu fui pensando na série da Ahsoka. Como é que essa série vai acontecer? Tá ligado? Tipo, vai ser antes de Contra o Mandaloriano? Vai ser após Rebels? Mano... Como é que vai... Quando é que tá tudo? Entendeu? Por quê? Porque eu acredito que a Ahsoka ainda esteja na caça do Ezra Miller. Que... Não, do Ezra Miller não. Ezra Miller é um nome de autor. Ezra Breacher. Só uma confundida... Confundida aí no sobrenome. Mas enfim... Ela tá atrás do Ezra Breacher. Então, tipo assim... Como é que no meio disso ela encontrou o Luke? Contra o Mandaloriano? Contra o Grogo? Sabe? Foi passada de... E eu queria ver o primeiro encontro dela com o Luke. Tipo assim... Você é o... O filho do Anakin? Eu fui, sabe... A padawanda do Anakin? E a gente treinou juntos? E... E como é que... Como é que foi, né? Ele com o Darth Vader. E ele falou assim... Então, ele virou... Sabe? Do bem no final. Aí ela chora. Era isso que eu queria ver. Entendeu? Ah! Aí aquela eu já conheci. Ele ainda se... Mano, ela ainda citou. Mano, cada momento que a Ahsoka cita... Foda aqui. Ai! O meu mundo parte no meio assim por dois segundos. Gente. Velho, eu... Eu fico um pouquinho mal por quem é fã do Boba Fett. Porque assim... O nome da série é Boba Fett. Mas os melhores episódios... E tudo de mais interessante nessa trama... Não tem o Boba Fett. Tem tipo... A trama de todos os outros personagens que tá mais interessante. Até o do Castor de Recompensas que tava ali na vila dele. Suave. E aí apareceu o outro Castor de Recompensas. E eles homenagearam o Super Alien Faroeste. Perfeito. Maravilhoso. Da hora. Achei legal. Faz total sentido ele aparecer. Eu nem pensei na possibilidade de ele aparecer pra ajudar. Mas faz total sentido que ele aparecesse pra ajudar. Até porque foi ele que tava, né? Com a roupa do Boba Fett, como eu disse. No meio do episódio. Só que o episódio... Gente... Velho... O que? O episódio tem o que? 48 minutos. É... 35 minutos foi o Luke Skywalker, entendeu? E o Grombo. Tipo... Velho... O fã... O fã service que esses caras entrega é demais. Só que tipo assim... Chega num ponto que eu penso que pode afetar a série, tá ligado? A série de tal personagem. Porque... Mano, a série se chama Boba Fett. E aí... Você tá simplesmente... O fã service pelo fã service. Porém... Eu não sinto que também seja o fã service pelo fã service. Eu sinto que... Eu só sinto que... Esses episódios... Esse episódio pelo menos caberia muito mais na temporada do Mandaloriano. Porém... Eu também sinto que eles estão fazendo de propósito. Tipo... As escolhas... Os acontecimentos, entendeu? E agora... Até mesmo... Esse finalzinho... Por mais que ele deixe um gancho... E realmente... Por um tempo deixe uma dúvida... Eu... Super sinto que vai acabar a temporada... Com o Mandaloriano tipo... Indo embora... E daqui a pouco aparece o Luke e fala assim... Ele escolheu você. Sabe? E devolve o Grombo. Ah... Cara... Assim... É... Uma parte minha... Fica um pouquinho decepcionado... Porque eu gostaria muito de ver uma terceira temporada do Mandaloriano... Sem Grombo. Tipo assim... Uma temporada inteirinha provando que o Mandaloriano... Sozinho com o personagem... Se prova sozinho... Entendeu? Eles conseguem fazer uma temporada sem o Grogo. E aí o Grogo voltasse... Porque eu acharia super normal... Mas... Eu entendo totalmente... Como uma parada de marketing... Que o Grogo... Já volte logo na terceira temporada do Mandaloriano... Tá ligado? Que eles não consigam ficar sem o Grogo para a série. Agora... Se o Grogo escolher o Luke... Vai ser mais surpresa pra mim. De verdade. Por mim seria muito mais óbvio... Ele escolher o Mandaloriano... Por conta do amor e tudo mais. Porque... Não sei... Sabe? É algo que o Anakin... Talvez teria feito... Se tivesse tido essa mesma opção... Assim que o Luke está dando. Entendeu? E... Cara... O Luke nesse episódio... Eu não sei vocês... Tipo assim... Eu não consigo pensar em nenhum momento assim... Se teve... Foi tipo assim... Questão de segundos... Uma falha no CGI do rosto. Porque diferente do final da segunda temporada... Onde o Luke Skywalker... Você viu o rosto dele... E... Dava pra ver que tinha algo estranho... Dava uma desconexão... Assim que você falava... Tá... Tá parecido... Mais ou menos... Tá estranho... Entendeu? Nesse... Bicho... Era o Mark Hamill... Um... Pessoal... O que que foi isso? Foi um absurdo! Foi uma loucura ver... O Luke nesse episódio... E ver tanta coisa que era pôster... Virando realidade... Tipo... O Luke treinando assim... Com as perninhas dobradas... Assim... De olho fechado... Super tem... Uma fanart assim... Que eu adoro... Eu sempre fiquei publicando por aí... E tava o Grogu junto... E aí aqui... Tava ele fazendo assim... O Grogu na frente dele... Mano... Que bagulho sensacional... Um uniforme preto... Ele dando as cambalhotas... Homenageando o Império Contra-Ataca... O Grogu na sozinha dele... Bicho... O Dave Flan é um safado... Descabido... Ele pegou... Tudo... Tudo... De fanservice... De fanfic... Do universo... E botou em um só episódio... Que safado... E tá... Agora eu pesquisei o nome... Só pra informar aqui pra vocês... Porque eu não queria deixar algo aqui... Super solto né... Cad Bane... Esse é o nome do... Caçador de Recompensas... Que apareceu ali no final do episódio... Enfrentando... O outro Caçador de Recompensas... Pelo amor de Deus... Eu sou muito ruim com o nome de... 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 De Caçador de Recompensas... De verdade... O tempo que eu demorei pra descobrir o nome do Boba Fett... Vocês não tem noção... Eu vi... Eu vi a trilogia clássica inteira... Eu não sabia quem que era o Boba Fett... Eu fiquei... Caguei pra participação dele ali... De dois segundos... Naquele filme... Mas enfim... Vale destacar um negócio... Boba Fett ele apareceu o que... Dois minutos nesse episódio... Foi isso... Ele nem... Ele mal falou... Neste episódio... Gente... Tá muito bizarro... O quanto o Boba Fett não tá aparecendo... Em relação a... As séries assim... Do... De tal... De... A própria série dele... Entendeu... Ele apareceu quatro episódios... Que meu Deus... Sabe... Quase parecia que não passava... Depois dos próximos dois episódios... Foi tipo a coisa mais acelerada... E foi o service... E o monte de coisa acontecendo... E coisa bonita... E pesada... Maravilhoso... Enfim... Cad Bane... Para quem não sabe... É literalmente um caçador de recompensas... Que trabalhava para o Império... Ele se aproveitou da morte do Jungle Fett... Ali... Para lutar contra os Jedis... Então... Assim... A participação dele é realmente como um grande vilão... Na... Na série mesmo do Clone Wars... É a série que ele apareceu pela primeira vez... É a série onde ele teve maior participação... Então a gente nunca tinha tido uma adaptação live action... E aí ele foi... E apareceu... Neste episódio... E logicamente... Faz total sentido que o Dave Flan... Não tenha dirigido esse episódio... Porque esse episódio teve o que? A Soka e esse personagem... Dois personagens criados por ele... Entendeu? Então... Eu tô achando muito legal... Como o Dave Flan... Sempre aparece para dirigir... Quando... É um personagem criado por ele... Eu sinto que é uma baita homenagem... Sabe? Eu sinto que... Não é só... Ah... Ele pede para dirigir... Eu sinto que... Quem tá fazendo a série... Falou assim... Mano... Você criou esse personagem? Dirige aqui esse episódio... Vai... É... É seu... E... Ele super mandou bem na direção desse episódio... Eu aliás queria falar... Porque... Talvez não seja uma ideia dele... Mas eu gostei muito da câmera... Que fica na nave do Mandaloriano... Assim... Na nave de Nabu... Que joga a câmera para ele... Assim... Para o uso dele... Porque realmente... Como é um lugar mais fechadinho... Não tem um ambiente bom... Assim... Para deixar uma câmera... E que... Né... Consiga esconder o CGI... Por assim dizer... Aliás... CGI dessas séries... Da Disney Plus... Com Star Wars... É um bagulho fenomenal... Os cara não erra... Em nada... Sabe? Até o Luke... Que se uma vez errou um pouquinho... Não erraram mais... E... Enfim... Gostei muito... O episódio em si, gente... Foi todo maravilhoso... Eu gostei como realmente... Por mais que tivesse muito lucro no episódio... Muito fanservice... No finalzinho... Nos últimos 15, 10 minutos... Ele entregou ali... Algo do... Do livro de Boba Fett... Sem consequências... O local ali... Onde o Boba Fett... Meio que passou alguns momentos... Né... Fez um acordo ali... Explodiu do nada... Achei legal a conexão que fez... Desse local explodir... E aí aparecer... A construção do local... Do Luke Skywalker... Que ele vai ficar... Quando ele abandonar todo mundo... Após todas as consequências envolvendo o Ben Solo... E é por isso que eu sinto ainda mais... Que o Grogo vai abandonar o Luke... Porque... Não só tá no começo da escola ainda... Eu achei que... Eu achei que eu ia encontrar um monte de alunos Jedi... Nesse... Quando a gente visse o Luke novamente... Mas não... A gente encontrou só o Grogo... Então ele vai começar a escola... De Jedi ainda... Ainda, né... E aí eu acredito que o Grogo... Não vai fazer parte disso... Porque... Eu sinto que... Que a... A Disney, né... A Star Wars, assim... Eles... Mano... Seria muito pesado... Sabe... Eles falaram assim... Ah, então o Grogo... O Grogo tá indo ali com o Luke, né... Muito legal, né... Pois é... Ele vai morrer pelo Ben Solo... Tipo... Seria muita sacanagem com a gente... Entendeu... Seria muita... Bancada... Só que nessa... Ao mesmo tempo, gente... Eu fico pensando... Porque aí... Eles tão trazendo tanto personagem... Onde é que tava a Soca? Onde é que tava o Ezra Bridger? Onde é que tava... Sabe... O Carl Cash... Quando aconteceu toda a merda... Despertar da força... Dos últimos... Esses filmes não tinham que ter acontecido... Que saco... Por mais que se eles não tivessem acontecido a Disney... Ele não estaria, né... Explorando tanto Star Wars... Como elas estão explorando agora... Então tem um... Tem um meio termo aí... Que fica difícil de combater... E de discutir... Mas ainda assim... Gente... O que está sendo feito aqui é maravilhoso... Eles provam que... Realmente... Eles ainda estão... É... Canonizando... O que aconteceu na trilogia... Dos... Dos cinemas... Eles não estão fingindo que aquilo não aconteceu... Sabe... Tipo... Ah, cometemos um erro... Vamos fingir que não aconteceu... Não... Eles estão ainda prosseguindo... Para chegar naquele ponto... Dos filmes... Mas ao mesmo tempo... Eles estão entregando... O fanservice bonito... Que a gente sempre quis ver... Envolvendo o Luke... Envolvendo a Soka... Envolvendo outros personagens... Que eu sinto que a gente vai ver... Ainda mais... Na série da Soka... Na série do Kenobi... Só que o Kenobi se passa mais do passado... A gente quer ver mais, né... O pós... Império contra-ataque... Pós... Retorno do Jedi... Enfim... Foi um episódio muito bom... Eu sinto que... É um episódio que assim... Abaixando as emoções... Ele peca por... É... Assim... Porque o outro episódio... Por mais que fosse do Mandaloriano... Eles já tinham feito isso... Algumas outras vezes... Em... Isso é comum... Fazer em produções de heróis... Ou... Outras coisas... Entendeu? De você... Do nada pegar um episódio... E focar em outro personagem... Pra desenvolver... Pra chegar onde é que ele tá agora, né... Então... Por mais que o episódio anterior... Fosse o total do Mandalorian... Do Mandaloriano... Fazia sentido... Porque ele teria a ver... Com o lance do Boba Fett... A gente tinha que ver as consequências... Do que aconteceu da terceira temporada... Porque isso era necessário... Agora... Esse episódio... Ele foi muito grogo... Luke... Ahsoka... Que não tem nada a ver... Com o livro de Boba Fett... Entendeu? Não tem nada... Nada... Não tem conexão... Não tem relação... Tem conexão com o Mandaloriano... Então era algo que devia ficar mais... Para a terceira temporada... E eles decidiram colocar aqui... Ou seja... Eu sinto que... Eles não tem... Eles não tem muito o que fazer... Com o The Book of Boba Fett... Depois... Entendeu? Eles vão... Os próximos episódios... Vai ser papo... Pra resolver o assunto dessa temporada... Mas enfim... Foi um episódio muito legal... Eu não sei se eu estou esquecendo de falar alguma coisa... Mas eu acho que tudo fez completo sentido... Fiquei muito triste do Mandaloriano... Não... Não poder ver o Baby Oda... Mas... Faz total sentido... Pela conexão que eles tinham... E como isso poderia afetar o grogo... Tanto que... A Ahsoka cita o Anakin... De que né... Todos eles tem uma conexão emocional... Com alguém... E isso é... É muito forte... Eu achei isso... Muito bacana... Ao mesmo tempo... Que... Cara... Todos os personagens estavam muito... Em Sintonia... Não sei vocês... Mas... Sabe... O Luke estava super confortável... Assim... O ator que está fazendo o Luke... E aí... A Ahsoka ali... A conexão dos dois... Estava super... De bola... Mano... E aí o Mandaloriano ali... E aí o Grogo treinando... Gente... Ele dando saltos... Eu gostei muito do movimento do pé dele... Tipo de bonequinho... Mas ao mesmo tempo... Ser digital... Tão negócio... Esplêndido... Essas séries da Star Wars... Vão envelhecer super bem... Dá até um... Dá até um ranço... De tão... De tão bom... E eu sinto que mano... Eu não sei... Se eu vou reagir aos próximos episódios... Se vocês quiserem eu reajo... Mas assim... Eu super reagiria... Mesmo que não possa aparecer mais o Luke... Só pelo Mandaloriano... Que personagem maravilhoso... E o universo... Que esse personagem traz... E constrói... É algo... Esplêndido... É sensacional... Assim... E... Só me deixa mais empolgado ainda... Para... A terceira... Temporada de Mandaloriano... Que eles... Com certeza... Estão já preparando... Muita coisa nesse episódio... E muita coisa que eu achei... Que tava nem acontecendo... Na terceira temporada do Mandaloriano... Tá acontecendo... Nessa temporada... Depois que o Boba Fest... É isso que é mais... Bizarro e estranho... Eu espero que eles tenham algo... Realmente... Muito bom... Preparado... Para a temporada... Deste personagem... Mascarado... E... Cara... Cad Bane... Foi... Muito legal a participação dele... Eu quase que esqueci de falar... Que... Por mais que eu tenha gostado muito... Da participação dele... A forma como ele apareceu... A forma como eles quiseram esconder o rosto dele... É o estilo Faroeste... Ao mesmo tempo que tipo assim... Hum... Quem é esse personagem? Para quem não conhece... Também... Eu não curto... É... Tipo... Eu achei muito bem feito... O rosto dele... Mas... Me estranhou que tá... Tá um azul claro... Entendeu? Não sei se era por causa do sol... Também... Mas o Cad Bane... Ele tem um rosto muito azul escuro... Como nos desenhos... Entendeu? Então... Quando ele apareceu com o rosto meio claro... Essa foi a única coisinha... Que me deu um estranhamento... Que eu falei... Hum... Assim... Tipo... Não... Tipo assim... É o Cad Bane... Mas... Tem um estranho... Porque ele não tá azul tão escuro... Foi... Foi uma... Birrinha minha talvez... Mas que eu senti... Que me incomodou assim... Que eu falei... Poxa... Não dava pra vocês ter deixado ele um pouquinho mais azul... Na cara... Pintado assim... Sabe? Mas... Adorei a participação dele... Isso só mostra como... The Book of Boba Fett... Realmente... Está preparando... Pra gente ter... Uma... Batalha... De batalha mesmo... De Vingadores Ultimato... Entre... Caçadores da Recompensa... E é fanservice puro... Que a gente tá esperando... Porque depois de tudo que o Dave Filoni... E essas séries da Disney Plus... Estão entregando... Irmão... Podemos esperar... De tudo... Então se você... Você provavelmente viu esse episódio... Mas se você pirou com tudo que aconteceu... Deixa nos comentários... O que você achou... O que você concordou... Discordou de mim aqui... Eu acho muito difícil... Você ter discordado em muitas coisas... Porque esse episódio... É muito difícil alguém não ter gostado... Foi... Espetacular... Deixa nos comentários... O que você achou desse episódio... O que você está achando do livro de Boba Fett... E... O que você... Espera para os próximos episódios... Além de que... Vale a pena reagir aos próximos episódios... Porque mano... Eu dou um jeito... Eu dou um jeito... Porque olha... Depois desse episódio... Tudo vale a pena... Por Star Wars... Amém... Que a força esteja com vocês... Muito obrigado pelo próximo vídeo até aqui... Valeu... Falou... Tchau... 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 Tchau...